Fala meus amigos! Chega mais! Tá começando pra vocês mais um programa Histórias de Boleiro. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu quero dar aquele recadinho de sempre. Vai lá nas nossas redes sociais, procura lá Histórias de Boleiro. Vai lá, se inscreve no canal do YouTube, ajuda o nosso canal a crescer mais. Não se esqueça do like também, que é muito importante, que assim o YouTube ele propaga a nós, tá? Então é o seguinte, vou passar agora a bola pro meu amigo Bahia, ele vai apresentar o nosso convidado aí, que o programa hoje tá espetacular. Bahia, com você, irmão! Rapaziada, hoje se prepare, hein? Prepara que hoje é resenha, hoje aqui vai ser em família. Hoje veio... Já tô rindo antes. Hoje veio aqui com a gente, meu... Vamos falar o quê? Meu parceiro, meu irmão, Dodô. Obrigado, mano. Tamo junto. Dodô, Glinha. Contar um pouco da história e das resenhas. Resenha que não falta, hein, mano. São quase quantos anos? Já me dá. Dos 14, né? Dá uns 35 aí, faço. Por aí. Só isso. Então, pra começar, Dô, hoje, né, você tá como treinador, muita gente não conhece, né, não lembra, né? Essa molecada, pessoal mais novo, não lembra do... Do Glinha jogador, né, cara? Quer que você contasse um pouquinho aí, quando começou lá. Não, não. As menores, tal. Um pouquinho pro pessoal lembrar, né? Essa molecada aí. A gente foi lá, você fala que joga, você fala, ah, joga nada, vai. Já fala que eu também não lembro, mas... Então, eu comecei a jogar muito cedo, né? Eu tinha o sonho de jogar bola desde criança, falando que eu tinha a mania de pegar a bolacha quadrada, de fazer ficar redondo e falar boco, bem pequenininho. Eu comecei a jogar no Corinthians bem cedinho ali, com seis anos de idade. Fazer um teste, né? Meu vô me levou, meu vô era uma figura, eu vou falar dele depois. E aí, eu peguei a bola no treino, debrei todo mundo, entrei de bola e tudo, o cara falou, não vale. Eu falei, como assim não vale? Ele falou, não pode entrar na área com a bola. Peguei a outra, debrei todo mundo, dá uma cavadinha no goleiro. Ele falou, vem aqui, vem aqui. Eu falei, pode falar. Tá bom, já que a gente... Eu falei, como assim, tá bom? Eu quero jogar. Eu queria jogar mais, sabe assim. E aí, começou a trajetória dele, de seis anos de idade. Eu passei por Corinthians, Penha, Ipiranga, São Paulo, na bala, joguei nos melhores aí. E chegou uma hora que me deu no saco, eu parei de jogar. Eu tinha uns 15 anos ali. Parei de jogar e eu tinha um tio que ele era treinador. O Marcos, né? O Marcos Gonçalves, ele era um bom treinador, cara. E era meu tio. E ele viu que eu parei, ele estava num time que não era tão famoso na época. Que era o Eletropólo, estava começando, estava emergindo ali o Eletropólo. Aí, ele me falou pra mim que eu podia ir jogar com ele. E eu não precisava treinar. Era só ir pros jogos. Aí, eu tratava uns dois, três meses e me deu aquela balançada de novo. Só que eu cheguei lá, os caras eram o Bahia. É que, na verdade, o Eletropólo tinha a principal e juvenil. E nós tínhamos um projeto do Imparato, uma quadra do Imparato ali. Aí, eles juntaram com o Eletropólo que tinha a vaga e fizeram as menores. Era a Eletropólo e o Imparato. E aí, eu fui pra lá e comecei a conhecer os caras. Mas, né, no Bahia, eu era tipo cão e gato. Aí, depois, melhorou. Ficou legal pro caramba. O Bahia é embaçado mesmo, né? No começo, ele queria me bater no tapé. Aí, beleza. Aí, quando eu comecei a jogar, começou a ficar legal. Nós ganhamos do Paineiras lá na Estrela. Comecei a ficar legal, porque foi legal pro caramba. E eu não consegui não treinar, né? Aí, eu voltei a treinar. Tive duas paradas também. Depois, eu parei também no Sub-20, que antigamente era juvenil. E o Japão conseguiu me arrastar de novo num Amistoso de Mogi. Eu fiz uns seis, sete gols num jogo de Amistoso. Os caras não deixaram mais eu parar. Mais ou menos até essa idade foi isso aí, né? E depois, eu joguei. Joguei nos grandes de São Paulo. Joguei na Espanha, Paraná. Joguei no Piauí, no ônibus do Piauí. Eu falava pro senhor, eu era um jogador que eu falo, né? Tipo, que eu desbrava muito. É verdade. Eu era desbrador. Eu jogava bastante pra frente agudo. Eu visava muito gol, fazia gol, gostava de fazer gol. Eu conto pros caras. Eu fiz 21 gols numa partida no Cruzeirão. Que os caras não tiraram da quadra. E eu fui artilheiro no jogo só. Porque eu gostava de fazer gol, cara. Deixaram o time, os caras não eram muito bons. E eu fui fazendo gol, fominha. Era fominha. Só que eu não marcava nem a cadeira, né, irmão? Os caras todos marcavam pra mim. Lá na frente, quando mudou, a quadra aumentou, essas coisas. Aí, eu fui começando a me virar um pouco mais. E hoje, um dos meus fortes no jogo é a marcação. É, minha dor nas costas um pouco vem dele também. É, porque o Bahia que... Outro dia eu vi uma... Vinha o cara na bola. Eu vi a entrevista legal pra caramba do Thiago falando do Falcão, né? Que às vezes o Falcão falava, eu vou ficar aqui, você pega aí e já lança lá pra mim. Não tô comparando, pelo amor de Deus. Não tô comparando nada disso. Mas nós, quando a gente jogava junto, mesmo no extra, a gente fazia muito isso. Ele vinha e falava, você vem meia boca ali até a minha quadra, dá aquele miguezinho e fica. Aí, roubava a bola na mão dele. Porque sabia que ele ia fazer gol, mas ele já era foda. Apelidoso pra caramba. Na época tinha aquele um três, lembra? Um três. Um três era quando a gente tava perdendo, não era esse negócio de goleiro linha, né? Você tinha que sair de branco, tinha os caras inteiros. E todo mundo pra dentro da área, ele vinha de mano sozinho. Vinha de branco, eu e mais alguns caras da época que eram bons, né? Meus times eu costumava fazer e tal. Salvei algumas vezes o nosso time aí. Era legal pro caramba. Tipo assim, lá não tem nem comparação, o Falcão, o Falcão. Não, não. Só foi que eu lembrei na entrevista. O Falcão foi lá, o Falcão, pô, ainda teve umas passagens legal, o Falcão também. O Falcão veio na seleção de Sociedas que ela fez lá. Ficou no meu quarto, cara. Gostava de, ele ia assistir o Ratinho. Ele falou, pode, o Falcão, fica em paz. Ele gostava. Tipo assim, o homem com a bola apareçada. Um dos caras que dava, quando ele já vinha lá no Sub-20 ali, né? A gente já sabia que ele ia ser diferente. Já vê que era diferente, né? E se ele ficar comparando aí, meu, o que ele fez pro esporte nosso aí, fora o que ele joga, pra mim não tem comparação, né? Tipo assim, nós temos nossos ídolos aí pessoais, eu tenho meus ídolos pessoais. Mas ele, pra mim, é o maior. Pelé do futsal. Pra mim é o maior. E dois títulos, cara. Qual foi, você teve uns títulos que você ganhou aí? É, eu ganhei, eu fui campeão Piauí esse, né? Vou começar dos que eu tava fora. Aí ganhamos o Paranaense também lá no Sub-20, aí eu fui campeão metropolitano, estadual, ganhamos até São Paulo. Ganhamos alguns títulos aí, tipo, tinha na época Copa Top, Copa de Verão, essas coisas de tudo, né? Todos os tipos. Eram mais campeonatos, assim, regionais, né? A nível nacional não ganhei muita coisa, não, né? A nível nacional, porque São Paulo, na verdade, não ia com todos os times pra taça Brasil. Não era que nem hoje, tem um monte de campeonato, né? Não, não. Antigamente era mais, é. Mas ganhar algum título em São Paulo é que era muito difícil, né, cara? Ainda título contra Bordão, sabe? Os times contra GM, cara. Tão fora o interior que era forte, né? E em 97 nós ganhamos ali, ganhamos aquela Copa Sudeste, fomos bicampeão na Copa Sudeste, no Banês, pô. Era muito forte, no interior era muito forte também, né? E assim, os times... Nas menores eu ganhei bastante coisa. Antigamente o time tinha muito cara bom, né, o Dovinho? Ah, se você vacilasse, você não jogava, tipo, porque não era tanta troca, sabe? Você tinha que guardar mesmo o seu espaço, né? Ou guardava o espaço, ou acabava ficando de fora. Eu lembro o time nosso, o Banense, porque o Bahia foi no 96, os alas era eu, Taquá, ala destra, eu, Taquá, Sicílio, Zé Roberto na canhota, Brequinha, Ramed na direita ainda, nós tínhamos cinco alas que jogava. O cara podia fechar o olho e colocar, cara, não era brincadeira não. Tem cinco caras bons, né? Hoje tem time que não tem um protagonista, né? O meu time tem dois, o Aladesto e o Alilá, tipo assim, né? Então... Ceciro, Breca, Zé Roberto, tem mais um canhoto aí, que eu não tô lembrando agora. E aí tinha Ney, Rabicó e Índio. Canhoto, tinha mais alguém esse canhoto aí. Cara, era absurdo, né? Aquele time era marvado. E eu às vezes faço confusão com o Rogério Alemão, que eu vim com ele no Balenço Pono antes, no Palmeiras. O Rogério foi outro ano, né? Então, mas eu tava com ele no Balenço Pono antes. E aí eu faço confusão com o Rogério, às vezes eu coloco ele no meu time, eles falam, não, Rogério não tá. O Rogério foi outro ano, em 97 ele foi pra lá. Cara, era assim, era absurdo, que era de... Que tinha de jogadores e o nível de competição, né? E... Eu era um jogador bem bonzinho, esse cara me batia bastante, eu não fazia nada, ficava só apanhado. Olha, esse cara aí foi mais... Ele é mais pus que Beckman. Ele dava soco em todo mundo, cara. Eu apanhava muito, né? O cara avisava mesmo, eu vinha com a bola de branco, eles vinham em mim, meu corpo mesmo, né? E eu comecei a aprender a me defender, né, cara? Só parava o cara na pancada, ou é? É, mas depois eles começaram a me respeitar um pouco mais. O Douglas, eu falei, acho que nós tava conversando com o Vaguinho, que eu falei, a diferença dele é que ele não é esses caras, tipo, é o Cisdrip de hoje, que vai pro lado, vai pra cá, balança, mas não... Não, ele era pra frente, cara. Ele ia em progressão pro gol. E era muito rápido, cara, de habilidoso. Era difícil de marcar ele. Não era fácil de marcar ele, por causa disso aí. Porque ele não tinha, cara, de ficar vindo pra cá, parar, voltar, não. Ele ia pro gol, cara. Ele ia pro gol. Pô, ele me derrubou pra ir pra os finais do Metropolitano. Eu na Prodéspia, ele no Cães Vadios. Ele foi pro 3 e eu marcando ele. Pô, é mais difícil, porque eu conheço, ele me conhece também. Aí uma bola rodou, ele caiu com outro. Com o Marcel, né? Com o Marcel. Ele foi e levou. Um jogador também, o Beck. É, mas assim, é o que eu conhecia, mas tá junto todo dia, jogamos a vida toda junto. Eu tava atenta quando eu saí com a bola. 23 segundos. Ele acertou lá o trinco. Chegou o nosso fora do quadro. Não era. E você não sabe da pena. Esse jogo aí eu tava fora, porque tinha me substituído. 0x0 era nosso empate, como eu falei, que eu não marcava muita gente. Marcava quase ninguém. Eu tava fora. Aí a gente tomou o gol, né? O Fabinho. Aí o Fabinho foi sair com uma bola, errou um lançamento, se ela roubaram, fizeram 1x0. Por outro Morateli. Por outro Morateli. Aí eu tô no banco. O cara pediu o tempo, né? Eu tinha três tempos antes. Aí o Fabinho falou pra mim, o que você tá fazendo aí? Eu falei, você que me tirou. Aí eu voltei pra fazer um 3 e acabei fazendo o gol. Era um outro time, né? Tipo assim, era uma outra parada, um outro tipo de jogo, né? Era outro jogo. E assim, a gente fala, né? A todos esses caras que jogavam, e não era igual hoje, né? Que você fala, hoje vai jogar todo mundo. Vai entrar um quarto, tem que sair outro. Aqueles jogavam até morrer, filho. Se o cara não cansasse, não pedisse pra sair, o cara não saía não, mano. Os caras jogavam o jogo todo. Então era difícil de jogar. É. E aí não tinha muita substituição, é o que você falou, né? É entrar e garantir a posição, porque depois não volta mais. Ou quando você cansava mesmo, de verdade. Se estivesse bem no jogo, era difícil a gente trocar, cara. Não era assim uma coisa muito... Mas quando foi vindo depois o jogo mais rápido aí, o cronômetro parar e tal, aí começou a ter mais substituições, né? Depois inventaram do quarteto e tal. Mas mesmo assim, no quarteto, se os caras estivessem bem, tivessem caixa, ele ficava. Mas o lance do quarteto aí hoje, se jogou rápido aí, pro cara jogar a vera, a vera mesmo, é sete minutinhos. Mano, sete minutos, tem que ser bom de caixa, hein? Hoje o cara pra jogar sete, ele tem que estar muito, muito bem. Ele joga quatro em alto nível, né? Em alto nível, né? Em alto nível, senão depois ele começa a cair. Tem os caras que são diferentes, né? Sim. Mas ele tem um problema também, né? Esse sete, às vezes oito, muito cansado. Se ele sair muito na estafa, ele não consegue depois fazer o final do jogo legal. É. Tem esses dois problemas também. É time, né? É. Tem o time do seu jogador e ele também de não ser... De não se boicotar, na verdade, né? Porque ele acaba se boicotando no jogo. É. Galera, o que eu falei, né? O papo hoje, a resenha hoje é boa. Sérgio, já passou aqui o primeiro aqui. E nós vamos dar uma segurada. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Rapaziada, voltamos aqui com o Dodô. Dodô, você jogou nos quatro, né? Nos quatro de camisa, você jogou? Joguei. Joguei São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras. E... O lance de ser torcedor, né? Todo mundo sabe que sou São Paulino, fanático, doente. Isso... Não mexi em nada comigo. Eu fiquei mais tempo no Corinthians, né? Mas eu me identifiquei bem com todos que eu joguei. Não tem esse papo de... Não, porque, né? Cara, é muito louco. E eu... Minha família era muito fanática, né? Aquele jogo da São Paulo. Eu fui plantar São Paulo. Eu fiz um gol e beijei a camisa do Corinthians. Minha e meu pai ficaram sem falar comigo, Mendes. E era fanático, mas torciam pra mim na hora do jogo. Mas ele falou que não tinha necessidade de beijar a Camisa. E... E beijei também na do Palmeiras. Tem uma passada engraçada, cara, dos grandes aí, que eu era da Independente, né? De torcedor. E eu fui para o Palmeiras. E a gente brigava, o caramba, se não é na rua, as coisas, né? Tipo, brigava de... A torcida indo, né? No caminho e tal. E eu era... Eu era meio retardado mesmo em relação ao São Paulo, né? Eu achava que aquilo ali era legal, em certo momento ali. E é que aconteceu. Um dia eu fui treinando no Palmeiras e os caras me viram. Eles pararam tudo lá na porta, porque na saída do ginásio, não poderiam ir no Palmeiras. E aí os caras, eu pedi pra chamar o diretor, o shape e tal, resolveram a parada ali. E tinha um jogo contra o Corinthians, na da Copa Abertura, da Copa da NAP. E eu fiz uns gols, os caras fizeram cantar o hino do Palmeiras e fizeram o hino do jogo com a roupa do Palmeiras. Eu tive que fazer tudo isso aí. E era São Paulo e não doente. Mas assim, a experiência de jogar nos quatro foi muito legal. Inclusive com o Ricardinho, né? Lá em Santos, com o Ricardinho, que é time bom. Ricardinho, Vaguinho, Luiz Legão, Marinho, Eric Goleiro. O time muito bom, cara. O time era muito bom. E a gente foi bem na liga pra cá, não. E esse que ano que foi, ou o Douglas? 2002. 2002, Santos. Um ano lá ficou? É, eu não fiquei um ano inteiro porque quando meu filho era pequeno e sentiu falta de não dar pra mim, que eu ganhava naquela época tirar minha esposa do trabalho pra levar ela junto. Então eu acabei, eu acabei vindo embora, pra ficar com meu filho, a mulher me deu duas opções, levar minha família e eu vim embora. E aí eu vim embora, foi muito triste. Foi uma das coisas que vim pro Bragantino, que é até lá no Batalha, onde o menino vai falar depois daqui. E, Dodô, você falou aí do Santos, dessas coisas todas. E você passou a um monte de muitos treinadores, né, cara? Treinadores bons, né? Hoje você, como nós vamos falar disso, mas um treinador, cara, assim, um cara assim que, lógico, você vai pegando um pouquinho de cada um, mas um cara que mais te inspirou, assim, você fala, pô, esse cara aqui foi meio que minha referência, tá? Primeiro eu queria pedir desculpa pra todos eles. Pedi desculpa pra todos meus treinadores, cara. Hoje eu sei o que eu fazia, que não era legal, mas eu não fazia porque era um cara maldoso. A gente jogando, a gente queria jogar, queria mais, não era porque era maldoso. A gente fazia mal pros caras. E hoje você entende. E hoje eu entendo, porque os caras acabam, às vezes, me fazendo mal também. Mas eles não fazem mal também porque fazem por mal. Tem a diferença do cara que é maldoso, que ele é traíra, que ele vai te prejudicar. E o cara que não tem noção de onde ele pode chegar, o que ele tá fazendo. E hoje eu tenho noção de que algumas coisas que eu fazia, ele podia ter sido, sabe? Diferente, cara. Aquele cara que ficava no banco falando mal de ninguém, só que eu não arredava meu pé. Se eu tivesse uma convenção de alguma coisa, eu era muito, né? Eu era muito rão, muito teimoso. Só até hoje, cara. Centralizador das coisas de hoje em dia. E lá atrás eu não centralizava porque eu não mandava em nada, mas eu queria algumas coisas do meu jeito. Não era, né? Eu era muito solidário com meus amigos. Então, essa parte me faz bem falar disso aí pra mim hoje entender o processo. Os bons mesmo, Bahia, que eu trabalhei, cara, que eu lembro, tipo, Marcos Barbosa, o jeitão dele de ser, que era de ter o grupo na mão e deixar a gente um pouco mais solto. Xepa, que já faz o que os caras fazem hoje em dia lá em 94. Cara, estou inventando futsal aí. Eu só sei que eu não invento nada. É tudo uma coisa que você vai imitando e quem aplica melhor se dá bem. Quem o jogador confia no que você fala, faz bem feito, repete, faz legal, se dá bem. Tem, lógico, no lance de um jogo aí que os caras fazem diferente, mas já foi feito alguma vez, né? O cara está explorando bem, ele acaba, tipo, dando um nome, por exemplo, Cabral, né? Foi um treinador também bom, Cabral. Xepa, cara, o Xepa é sensacional. O Marcão mesmo, o Gonçalves lá atrás, quando eu não entendia muito o que era o jogo, ele tentou me explicar e eu vou ter até, acho que ingrato aqui, vai ter gente que eu vou esquecer. Passei na mão do Miltinho, cara. O Miltinho, não tive muito apreço naquele momento também, porque eu sou fome hoje um dia, né? Eu não entendia muita coisa, eu queria jogar e foi uma junção ABB e o Impro e, pô, moleque vieram, era Rosinha, Evander Carioca, Lenízio, Paulinho japonês e eu queria jogar, cara. Estava num momento legal, com a idade. É, então. O Hernani. O Hernani, assim, o Hernani até ia falar dele por isso, porque o Hernani, ele foi um cara que, além de ter sido um cara que ele era muito bom na quadra, na parte do jogo, jogo de sinal, cara, a gente fazia jogo de sinal em 97, 98, jogo de sinal já. O que os caras fazem hoje, né, que é a deixada furada, a gente até se avisava o que ia fazer. Ele foi um puta de um paizão, né? Ele é um cara que eu também batia muito de frente, ele... Hoje eu tenho ele como assim, o cara que me deu um rumo, né, porque ele não me dava boi. Não me dava boi. E assim, na época eu jogava bem, mas tá... Ah, você acha que você é amigo do azeitona? Ele falava... Aqui não, cara, e me valeu muito, assim, sabe? Eu tinha um treinador também, o Laurinho, do cara, que esse cara já faleceu, ele... O treinador do Sub-20, o time que eu joguei no Noma. Faleceu, mas você que matou ele de infarto, né, pô? Mas eu dei um pouquinho, eu acho. E aí ele tinha uma... Eles eram 14 moleques de Joinville, eu cheguei só eu, cara. E aí eu tacou aí o Sandro, os dois não foram, eu fui sozinho. Não foi fácil também. Paulão, cara. Paulão também. Tive problema também com o Paulão. O Paulongênio forte, caramba, e eu tinha... Mas, tipo, todo dia esse cara que eu trabalhei, eu não tive nenhum problema de não falar mais, de brigar feio. Era problema do dia a dia ali, do trabalho. Paulão, sensacional. Martorelli. Era um cara que também era uma resenha monstro, né, cara? O Martorelli. Pegávamos lá em Analcan. O tempo acabava, ele queria conversar mais uma hora. E aí chovia, não chegava em casa, porque o Paulão não atravessava. Mas eu falei, Martorelli, começou o nosso trovão aí. E aí, vocês vão embora. Mas, cara, eu tive uns caras muito bons aí. E eu tive um treinador, cara, no Banispo, o Valmicello, cara, que ele não me colocava quase para jogar no momento ali, cara. Só que ele tinha... Aqueles caras tudo na mão, meu. Os caras eram bons pra caramba na mão, ganhou o título pra caramba. Como que eu ia falar mal do cara? Então, assim, muitas vezes eu tinha que me enquadrar nas paradas. E eu tenho uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu fui pra GM e, pô, lá na Angelo, na Alcan, cara, sensacional. Eu tive uma passagem na GM, que eu fui pra GM e veio o Plano Collor. Quando veio o Plano Collor, nunca iam pagar na GM, porque a GM era nacional. O dinheiro vinha daqui. E a Alcan, não. A Alcan, ela pagava porque era de fora. Pagava, continuou pagando. Eu fui fazer os treinos. Deu uma semana que a gente não vai pagar. Cada um que eu falo, volta. Dois quarteirões, né? Eu falei, volta. Essa coisa, isso eu me arrependo um pouco aí. Já tinha passado pela Alcan, já tinha a casa na Alcan aberta. E a GM fazia os caras, né, de repente, voar lá em cima. Falo pro Reinaldo às vezes, falo, ei, essa aí eu poderia ter aguentado um pouquinho ali e ter ficado. E esses caras todos, você pegou um pouquinho de casa, né, hoje, pra ser o treinador que você é, né? Lógico, a referência maior fica pelos últimos, o Fernando e tal, que você chegou a trabalhar de auxiliar com ele. Mas, assim, na hora ali do dia a dia, você lembra, você pega um pouquinho de casa, né? Cada um tinha a sua virtude, né? Então, Bahia, porque quando eu comecei lá no Elite lá, cara, eu comecei com o Joel até, né, o Joel lá do Batalha, ele me deu uma brecha ali pra fazer uma escolinha, depois fui pro Elite e fui pro Fátima, numa outra escolinha. Eu acreditava muito no jogo pra frente, como eu acredito até hoje, jogo pra frente, os moleques têm que jogar, facilitar o jogo pros moleques e os moleques que jogam, né? E fazer o que tem mais força de marcar ali, o cara falou pior, mais ruim, nada disso, o que marca melhor, fazer o cara melhor naquilo que ele faz, sabe? Assim, é, cada um na sua, meu. A banda, né? A banda, né? O cara do violino, o surdo. Surdo. O da cozinha. Se cada um fazer... Se é bom no quê, meu? Se cada um fazer a sua certinha. Se é bom no arroz, vai pro arroz. Entendeu? Cada um na sua, cara. Tipo assim, é bem por aí, né? E eu era um cara também que, quando... Lá atrás, na infância, eu fui muito de rua, porque eu brincava muito, escola. Eu aprendi muito isso aí nos lugares. Faz a sua, meu. Ah, eu queria... Vila um baloeiro, uma época. Eu falei, sabe fazer o quê? Ah, só, né, meu? Só cola, só cola, irmão. Então, não ajudava. Mas não tem mais, cola. Tava assim, tipo, era hierarquia, né? E eu levei isso pros caras, né? Fazer lanterninha, sabe? Fazer lanterninha, fazer lanterninha. Então, assim, e eu levei isso pro futsal, pro esporte, né? E os caras aí, meus moleques, hoje em dia, quando eu falo o que eu mais acredito, meus sim, me jogam muito legal. Isso é muito satisfatório. E todos os jogadores que passaram na minha mão estão ganhando bem, estão ganhando mais, estão em lugares legais. Isso pra mim deu um monte, hein, mãe? Graças a Deus. Isso aí é... A gente vê que o trabalho foi bem feito, né? A gente dá desde lá de pequenininho. Agora, assim, o que eu acho engraçado, cara, você é treinador, hoje o Rick, calar o chulipa, o próprio Fabinho, os caras que viraram treinador, os caras não marcavam uma cadeira, velho. Os caras não marcavam ninguém, marcavam telepatia, mano. E hoje você vê os caras, cara, vamos marcar, vamos pegar, vou dar vontade da risada. Esses malditos não marcavam nem a sombra deles, cara. Mas entende que é o jogo, né? Se não marcar, não tem como jogar, né? Mas eu acho que Bahia, essa parte, a gente sabe, por exemplo, cara, que você fica bom nessa parte de marcação porque marcava muito mal, né? E ouvia muito de marcação. Não fazia, mas ouvia toda hora. O cara te falava dez vezes a mesma coisa no jogo, quinze vezes. Marca, marca! Não, por aqui, por ali. Dava os caminhos, cara. E a gente, né? Eu não fazia. Eu não botava nada, tinha ficado intacto. Levantava a mão, pegava um pra mim, sabe? Marcava pra mim. Uma coisa também que era muito legal na nossa época era que você ia acertar num time e o Bahia tava num bom momento, ele queria me levar. Ele marcava bem, eu atacava, e vice-versa. Tinha muitos senhores, tem uns caras aí que, né, meu, do futsal antigo aí que é Batata, Miral, Banzé, Titi. Pô, os caras só jogavam junto, mano. Tinha esse elo, estar junto. Hoje no canal a gente serve quinze reais a mais, mano. Trouxe o outro, o outro fala pra mim, não, não, fica aí. Tipo assim, não tem muito mais esse elo. Os meus químicos costumam ter um elo legal, não sei dos outros, né, eu não posso falar dos outros, mas os caras viram uma família, a gente vai junto mesmo, eu sou chorão pra caramba, chora junto, e junto. Então, dá uma seguradinha pra nós tomar um negocinho aqui, antes que você comece a chorar. É, tem um cházinho de cevada aqui, a gente já volta já pra ele. Chá de malte. Vamos entrar nessa área aí de treinador, que agora é a vida dele aí. Daqui a pouco a gente volta pra entrar nessa área aí. Valeu? Um abração aí. Rapaziada, voltando, aqui com o Douglas, agora nós vamos entrar aqui, o Henricão, na... Agora na vida dele como treinador, né, cara? Como foi, Dodô, essa passagem sua aí de jogador pra treinador? É, primeiro eu entrei numa depressão no caramba pra ele jogar, né? O cara fala de segunda morte aí, que atleta tem duas mortes, eu entrei na... Eu morri ali completamente, achei que não tinha mais sentido fazer nada. E aí eu tava um dia, fui levar meu filho um dia pra... E, peraí, desculpa, você teve uma contusão também feia, né? É, tinha, acho que uns 26, 27, 97 por aí, eu periotei no patelar, jogando no final de ano. No final de ano, o cara me deu um carrinho, já tava ruim, né, mas a gente não sabia. E rompeu. Aí foi um pau, baí, né, a gente perigou. Isso aí não vai fazer conta. Foi feia a parada e aí eu recuperei e aparei a moto um dia na porta de uma borracharia, e aí o cara veio querer tirar a minha moto na força, rompi de novo e eu rompi o outro joelho também, cara. Eu teve três lesões, eu tive, na verdade, seis, cinco dias, mas eu fiquei com duas lesões praticamente junto. Aí me chegaram a me desenganar também. Ali também eu quase... Ali foi difícil, mas ainda teve um cara, né, o Paulo, que era o Joaquim Grava, me perou, ficou o Baia, né? Porque ninguém tinha operado ainda no Brasil, só o Kid, o cara do vôlei. E aí o cara falou, vou te recuperar. Ele, o Paulo e o Beto, o Paulo do Corinthians e o Beto, que ia muito pro Japão, eles eram do Corinthians. Me recuperaram, isso aí também foi difícil. E quando eu parei de jogar, o Hernani, cara, o seu Henrique Rodrigo, sabe, do Corinthians, me acolheram. Eu até não posso reclamar, não. Tinha bastante gente que gostava de mim, graças a Deus, me aparava. Quando eu parei de jogar, né, veio, me deu toda uma depressão e aí eu levava meu filho pra... Não tinha o que fazer, cara. Meu trampo que eu trabalho aí, todo mundo sabe, não tinha o que fazer, meu trampo era mó boi. E ainda colocava alguém pra trabalhar pra mim. Isso é verdade, entendeu? E o que aconteceu? Eu fui levar meu filho pra treinar um dia e eu fui levando, levando, levando. Esse cara é o Joel, que era do SESI e tal, do São José. Ele falou pra mim, você não quer me ajudar? Falei, te ajudar, ajudar no quê? Ele falou, me ajudar. É, depois me lembro, eu falei, nossa, você tá de brincadeira, ainda mais meu filho jogando aí, já. Falei, não pode ajudar, nada. Aí ele falou, pô, mas eu boto o papo com você, mano, acaba, você sabe do jogo. Falei, pô, joguei 20, 30 anos, sabe do jogo, porque... E eu tava pensando em fazer educação física. E aí eu comecei a fazer educação física, né, e o meu filho jogando lá. Aí comecei, joguei naquela FUP lá, fui artilheiro campeão naquele campeonato lá. Aí começou a me dar um up de novo, jogando bola. O cara queria me levar pra Corinthians de novo, aí Rio Verde, né. O cara me queimou lá em Rio Verde, tinha que segurar a Branca sozinho, tinha que fazer uma atrapalhada no hotel. Eu já tinha saído do Santos, quem segurou a Branca, trouxa. E o cara veio do Santos pro Corinthians, o Nilson. Pode me pedir desculpa, falou, não é, deu o quê? E eu, um dia ele me ligou, falou, foi você no hotel? Eu falei, foi. O Catirinho de Galo me chorando. O Douglas, pelo amor de Deus, falei, fui eu. Não vou mais jogar mesmo. Não vou voltar mais pra Santos. Enfim, aí, quando ele foi levar pra Liga de novo, o Osni, cabeça, ele falou, não, Douglas, não. E eu, até entendo. Aí não pagaram taxis, porque eu ia quebrar o hotel inteiro. Aí eu falei que era eu. Enfim. Você já não era santo, né? É, eu falei, pega essa boca, vai, Douglas, segura. Falei, tá bom, dá batata quente aí. Aí, beleza, aí eu fui, o cara falou pra mim, vamos trabalhar aqui no futsal. Comecei a estudar, voltei a jogar, falei, bora. Eu vou te ajudar aí, duas vezes por semana. Comecei. Um dia, passou uns dois meses, um cara falasse pra mim, o Simão quer falar com você. Falei, quem é, Simão? Simão, povo, Simão. Aí ele falou, ele quer te levar pro Elite. Pra trabalhar no Sub-9. Eu falei, não é Elite, cara. E eu tinha acabado de pegar uma escolinha, que era o Assenso Fátima. Eu falei, pô, Elite, Assenso Fátima, cara, vai me ocupar muito, porque se eu ver se vai dar... Elite, Elite, Itaquera. É, Itaquera, Itaquerense. Ali foi minha casa. Quase 15 anos. Aí, beleza. Aí eu falei pra ele, eu topo o desafio. Salário, ele falou, 200 reais. Eu falei, quanto? Ele falou, 200 reais. Ele falou, e tá bom, porque o Mundi veio até pagando. Falou bem assim pra mim. Ele falou, é o seguinte, hein? Vem logo, hein? Beleza. Eu falei, tá bom, eu pego. Eu ganhava mais ou menos no... no Assenso Fátima, no Sou José, eu ajudava o Joel. Eu falei, eu vou. Cara, primeiro ano, eu fui vice-campeão estadual, cara. Com o Sub-9, ganhei do Corinthians Santos, o cara, o que é isso aí? Mas deu uma primeira muito forte, cara. Aí conhece o time da Milervão, sabe, né, meu? Enfim, aí eu preferi ficar no Elite, porque era o primeiro ano ainda. Eu fiquei no Elite vários anos. A gente foi vice-campeão, foi campeão mundial, cara. Ele, na verdade, conhecer doente. Ele, cara, a gente é a vida toda junto, cara. Até hoje, a gente chega num lugar que o pessoal que jogava durante essa época me vê e fala, pô, eu dou grinho, assim. E vice-versa. A gente só dava junto, não era só jogando. A gente vivia junto, ia pro samba junto, a gente tava junto. E esse doente, ele gastava muito mais do que ganhava, lógico. Porque ele pegava os moleques e ganhava, levava os moleques pro McDonald's. Ele é desses, cara. Ele é desses. Pega a molecada, compra, não sei, bala pra todo mundo, chocolate pra todo mundo. E assim, cara. Porque ele é assim, o coração grande. Nós fizemos o primeiro jogo da... Era um quadrangular final. E a gente perdeu, depois ganhamos os dois times fortes, mas todo mundo falava que era mais fraco como vice-campeão. pegamos o Corinthians. E os caras falavam que o Corinthians não perdia pra ninguém. Os caras tinham 170 gols, eu não tava invicto. Eu falei, o que eu vou fazer pra esses moleques que dá pra ganhar esses caras? Tinha um jogo que eles tavam perdendo até faltando 10 segundos. Eu passei até faltar 10 segundos. Falei pros moleques, aí eles perdem, tá vendo que eles perdem? E aí nós fomos e ganhamos. Mas eu não falei também que eles não perdiam. Eu falei só, eles também no seu embatido, tá vendo aí? E era um churrasso da minha casa pros pais. Os moleques quebraram minha casa, minha mulher quase ficou louca. No outro dia nós metemos 7x3 no Corinthians. Os caras eram o melhor. Tinha um moleque que tinha feito 170 gols no ano. Aí veio o Santos, também aqui o Barata lá embaixo, os caras tudo com um monte de irmão e tal. 5x1 no Santos, o baile. Eu tinha dois irmãos, dois gêmeos e dois gêmeos. Eu jogava os quatro, ninguém sabia quem era quem. Os moleques eram bons pra caramba. Eu colocava os quatro, a Rutinha. Eu colocava eles no último tempo, ninguém sabia quem era quem. E eu mesclava eles no meio. Pô, esse time aí foi absurdo, cara. E eu fiquei no Elite lá um bom tempo. 15 anos. Eu fiquei lá um bom tempo. Eu trabalhei desde o sub-7, sub-8 até o sub-20. No sub-20 fui duas vezes vice-campeão estadual, a gente foi campeão mundial na França, passou no Neto, donos da bola, e ali a minha carreira deu uma alavancada. Chegou um momento que não dava mais legal. Tipo, o Elite pra mim não dava mais legal. Só que eu já tava muito consolidado e ele disse, ninguém vai me contratar mais. Ele não sai do Elite. Ele e o Simão São Paulo, ele é dono do Elite. Ele banca o Elite. É o que eu tinha que ouvir. Banca o Elite. Na verdade, eu te ajudava pra caramba, mas não bancar não. Peraí, também não era assim. Não, né, Dognê? Ah, Simão. Aí, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu fui pro Penha. Fiquei uns seis meses no Penha. Cara, Bruno, o Pelé é branco, eu tenho maior gratidão, cara, esses caras aí. E lá do Elite também, todos os treinadores que eu passei junto lá, cara, o Seu Elias, o Tatu, o Sábio Sala que eu trabalhei comigo, o Tiaguinho, o Alan. Eu tenho uma gratidão. E no Penha, o Bruno Schulte tinha umas equipes legais e eu tinha pego um time que era de escolinha, tipo, assim, de clubes. Quando eu comecei bem, eu cheguei entre os, acho que, 16, os 8, sei lá. Chegamos onde dava. Eles vieram me perguntar o que eu pensava pro segundo semestre. Eu falei, mesma coisa. É o mesmo time, né, cara? E eles falaram que iria um pouco mais naquele momento, sabe? E eu falei, pô, mais pra mim aqui não vai ser legal. Aí eu falei pra eles, chamei eles, né? Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vocês montam aí o time de vocês. Eles tinham bastante profissional lá, eles abriram uma porta pra mim, né? Uma gratidão. Eu fui pro Caeiras. Aí em Caeiras eu fiz um trabalho legal pra caramba. Caeiras lá com a Marcinha. Com a Marcinha. Aí eu, né, também tenho que falar, Márcio, Daniel lá, o pessoal de Caeiras, o Flávio, o pessoal lá, sabe? Mas muito, pô, o que eles fizeram pra mim lá em Caeiras? E era longe pra caramba, cara. E eu tinha o maior prazer de ir pra Caeiras. Com o trânsito. Às vezes demorava duas horas, pra chegar em Caeiras, duas horas e meia. Pra ir embora ou voltar. Pra eu voltar, depois de horário. E aí a gente já também fez um puta campeonato. Fomos vinte campeão da Prata, que tinha chance da Ouro Prata agora, né? A gente chegou na final, porque eu fiz uma... Eu tirei um... Estraí um dente e eu não conseguia falar, cara. Fiquei quase dez dias sem falar. É, que bênção. Eu tive que ser treinador de jogo sem falar. E aí eu quase morri, né? Começa por aí, porque eu não falo pra caramba. E ainda não podia falar com os moleques, e a gente acabou perdendo o pauinho pra um jogo muito igual ali. Eu acho que faltou ali, sabe? Um pouco do comando. Faltou um pouco, eu não conseguia falar. E aí eu... Eu fomos vice-campeão regional. Com o time do Caíra, que foi sub-18 ganhando o sub-20. Perdemos pra Pinda, que era uma seleção. Tiramos o São José, se for pra trás... Não, não tiramos. Foi ficando pra trás. Não tirou o Barulho Jacarei, que era... Que era muita... Muita invalidade. Fomos tirando alguns times ali. E... E ali também deu uma... Deu uma guinada legal. Aí depois, né? Você fala do São José aí... Aí depois você já foi... Aí você teve o convite do Fernando, né? Aí o Fernando Cabral me levou pra São José. O Fernando Cabral falou, eu vou levar ele de... De auxiliar. Pelo meu jeito de ser aí e tudo, sempre causava dúvida nas pessoas, né? Eu tenho algumas coisas que aconteceram na minha vida aí, que nem vem ao caso, mas que as pessoas até sabiam. Então, causava esse lance aí de... Será? Trazer ele ou não e tal. E o Cabral bancou. Falou que iria me levar. E... Eu acabei depois de... O Cabral era muito foda nessa parada, né? Ele colocou... Ele não tinha essa vaidade, né? Ele colocou muita gente lá em cima, né, cara? É, o Cabral tinha um lance de... Tipo, né, cara? Ele... Deixava falar nos tempos, né? Liga Nacional. Deixava falar nos tempos, tipo... Da extensão. Ele me deu a defesa, né? Pra mim tocar. Falou, faz a defesa. Porra, porque o Gordão pra frente era palhaçado, mano. Não, ele já tinha colocado... Palhaçado. Estou falando isso, que ele já tinha colocado o Ivanzinho e outros cargas, né? O Ivan foi na linha dele. Ele não tinha vaidade com isso aí, não, cara. Ele queria que o trampo andasse. E a gente era muito amigo, né? Já foi... Já sendo meu treinador, né? E o Gordão sabia muito do jogo. E eu não perco as minhas convicções. E o Gordão, ele era muito incisivo. Ele era brabo. Ele só tinha medo dele. Não tinha, não. Eu falava, você tá errado. Você tá errado, Gordão. Tem que ir por aqui, mano. Ah, tem que ir por aqui, vai se você quiser, senão... Aí ele falou pra mim um dia assim, ele falou, só tá dando certo porque você é o único cara que bate de frente comigo e você me mostra os caminhos que eu não tô enxergando. E eu tenho um monte de coisa que não era igual. Tenho um monte de coisa que era parecida, do jogo, né? O Gordão também, jogo pra frente, pode ir pra qualquer lugar. O jogo do Gordão era muito legal, cara. E isso aí, nessa que você tá falando, você dá essa liberdade hoje pros seus jogadores? É, louco. O jogador, ele... Ele, o tempo todo, tem movimentos pra ele já ficar... Facilitar pra ele já ir pra cima, pra dibrar, pra... Pra fazer qualquer lugar da quadra, com responsabilidade, né? Sim. Nós, no adulto, não podemos, o cara perca uma, duas bolas, dois gols e fica jogando, né? Então ele tem que saber. Aqui é pra dibrar? Sim, é pra dibrar. O momento do cara, o desequilíbrio do cara, ele taca a bola, quer dibrar? Pode dibrar. Tanto que tem um jogador nosso aí que... Que... Jogador nosso que eu falo, porque eu levei ele pra sul do Zé e tal. Ele tá na sede de São Brasileira, né? Um moleque, ele dibra pros dois lados, Joãozinho, filho do Lambão. Esse cara, esse moleque é muito fera. E todos os outros também que passaram ali, né? Tem o Gabriel Mendonça também, ali que... Também encara muito o jogo, eles gostam. E é o que eu gosto, meu jogo é bem esse aí. E aí você pega, por exemplo, Pelé, comigo. Pelé comigo, cara, né? O Gabriel começou e depois comigo, Pelé só pra frente. O Negão, sabe? Tipo, penta, empurrando. Eu, onde tiver, eu quero levar o Negão comigo. Empurra e leva e toca e anda. Não perde quase bola, não entrega quase gol. Por quê? Porque eu acreditou no jogo. E hoje, ele com 37 anos, peça fundamental. É isso que eu acredito. O jogador, o Vandinho, cara. Faz o que o Vandinho fez. Hoje lá no seu time, você tem algum jogador com as suas características? Então, não é minha, não. Eu só falo pra eles fazia. Tipo assim, né? A Caminha tem os jogadores que driblam. Mas eu falo, tipo assim, do jogo que eu acredito. O jogo também é atacar e marcar, hoje, né? Mas o jogo pra frente, tem o Xuxa lá, cara. O menino que... Bruninho, eu dribla bem também pra caramba lá, no time que eu tô. Os senhores começaram a acreditar. Tem um canhoto, Arthur. Que é absurdo. Novo pra caramba. E eu falo pra os caras acreditarem. Tem mais. Vai ficar chateado do feijão. Tem o loteiro. Os caras que driblam. E tem também os operários. Tem os meninos que tão subindo da base. Eu fiz uma limpeza meio que lá, né? Porque alguns não queriam muito. E eu acho que, tipo, é isso que tem que fazer o jogador acreditar no que você tá passando. Se ele acreditar, o jogo vai. Comprar ideia, né? Comprar ideia. Tomar mais uma aqui. Tá pegando aqui. No próximo bloco nós vamos sentar nessa nova experiência sua lá em Brasília. pra gente contar essa história aí. Tá bom? Daqui a pouco a gente tá de volta. Pessoal, voltamos aqui com o Doglinha. Agora ele vai contar pra gente um pouco da sua experiência como treinador. Sua chegada lá no Brasília. Doglinha, conta pra gente aí como é que foi sua chegada lá no Brasília. Bom, primeiramente agradecer a torcida de São José. Agradecer o clube, o presidente, a família dele que me acolheu pra caramba bem. As tias da cozinha até. E meus atletes passaram na minha mão nesse tempo de São José. Foram dois títulos lá, dois vistas de campeonato. E eu tenho gratidão. E também me ajudou muito a alavancar na minha carreira. Aí eu fui pra Brasília. Recebi um convite pra ir pra Brasília. Uma semana depois de ter saído de São José. E eu falei pra minha esposa que eu queria ficar um pouco em casa, cara. Porque muitas vezes é... Não é fácil, né? A trajetória de treinador não é fácil, cara. A distância... Você se abdica da família, né? É, cara, sair de São Paulo é quinta-feira, volta só domingo. Viagem às 16 horas, 15 horas. Mas em casa que você fala, fica em São Paulo. É, fica em São Paulo. É, porque ficar em casa parado você não consegue, né? É, em casa que eu falo que nessa semana de fogo você foi lá em Itanabí, lá. É, em casa... É, na semana que eu fiquei de fogo eu fui lá em Itanabí. Um abraço pro Franz aí que me acolheu lá na semana lá. Fizemos tipo uma clínica, ela ficou muito louca. E aí eu falei pra minha esposa que ele ia ficar um pouco em casa. Mas aí o cara do Brasília me ligou, o outro andando me indicou. Ele me chamou e falou pra mim... Eu queria a CBS pra cá e tal, salário. Eu falei, salário, você manda aí. Ele mandou um valor, não era o que me agradava. Eu pedi um pouco mais e ele chegou do que eu pedi. E eu tinha um acordo com São José, então ficou legal. Aí ele... Ele falou, falei pra ele, quando que é pra mim ir pra ele? Ele falou, hoje. Eu falei, não, sai de brincadeira comigo, mano. Eu acabei de sair do time agora, mano. Hoje? Ele falou, pra hoje, né? Pra não falar pra ontem. Aí eu falei, tá bom, vou falar com a minha esposa, né? E precisamos arrumar o voo, as coisas passadas, tal. Cheguei em casa, falei pra minha mulher, ela falou pra mim assim, ó. Faz o que você tiver que fazer. Pensa na sua carreira nesse momento. É só de você ter se lembrado, no time de liga nacional. Uma semifinal de Copa do Brasil. O cara já lembrou de você, quer te levar? Vai. Aí eu liguei de volta pro cara e falei, ó, eu vou. Eu vou, só que você tem que me mandar a passagem. Ele falou, pode procurar aí e comprar que eu te reembolso. Eu fui, angelizei pro outro dia. No outro dia eu peguei e fui pra Brasília. Fiquei em Brasília, cara. Brasília é um lugar que, os caras falam de trabalhar e tal. É um lugar que é muito quente, cara. Muito quente, dá preguiça, irmão. Você acorda com 25 graus, 26 graus, não quente. Uma secura, tem mês. Então, assim, se você não tiver no pique mesmo de trampar, dá preguiça. Isso é muito louco. E lá tinha um ritmo, que já era dos caras. O outro foi no modo de ninguém. O ritmo era dos caras daquele jeito. E eu cheguei numa pegada. E aí começou a incomodar algumas pessoas. E começou quem tava incomodado. Que se, né, não tem o ditado, né? Que a gente vem incomodado. Se pediu pra sair. Aí começou já, pra mim não dá. Se eu quiser algum jogador, treino 10 mil, 11 horas da manhã. Eu quero chegar atrasado. Comigo eu não vou, irmão. Na moral. E aí foi tipo uma limpeza natural. E eu falei pros meninos, porque tinha um jogador que jogava muito. E dependia muito dele o jogo. E ele era o que me dava mais trabalho. E esse cara foi embora. E eu falei pros moleques, e aí, vocês eram refém do cara, né? Agora você tem que jogar. E os moleques começaram a treinar. Acreditaram no processo, cara. A gente teve alguns problemas aí no campeonato, na Copa do Brasil. Um monte de gente fala um monte de besteira, cara. Nós temos problemas com as passagens. E nós viajamos só em cinco jogadores. Quase aprontamos lá. E na volta ganhamos. E perdemos uns pênaltis. Era pra gente ter feito o final de Copa do Brasil. Mas tudo explicado. O presidente mostrando pra gente um caminho. E o projeto dele é muito bom. E aí eu tô adaptado já em Brasília. Eu moro a cinco quarteirão do clube. Quatro quarteirão do clube. Eu moro num apartamento sozinho. Um apartamento muito bom. E eu vou... Eu como no clube, né? O Sesc, né? A comida do Sesc é maravilhosa. É tudo bom, cara. Só que nós precisamos organizar por ano que vem. Porque a nossa comissão tá meio pequena agora. Então, precisa ver se o nosso preparador Cobal vai renovar. Então, eu vou ter que levar alguém. Ele tá em negociação. Precisa levar um supervisor, né? Tô pensando em algumas pessoas. É até próxima. Tem um cara que tava lá. Ele é prioridade. Vai conversar essa semana lá pra ver. Tá faltando alguns detalhes. Senão, também, eu vou levar alguém que eu confio. Vou levar o quadro, eu confio. Vou levar o quadro, eu confio. O cara me deu carta branca e deixou na minha mão, cara. Todo o projeto. Já praticamente apalavrado, né? Teve algumas coisas, algumas sondais aí. O time que tava tentando um, tentando o outro. Me ligou. Também fiquei feliz. Mas, na verdade, aqui eu vou montar do jeito que eu quero. De uma maneira bem legal, assim, que vai dar pra gente fazer um caldo lá. Se for pra ser. Porque lá é político, né? É uma cidade política, cara. Se vacilar é medo, é que não saia. Eu mando aqui pra cá, é pra lá. E ele se cobre porque ele tem o padrocínio do BRB, que é o Banco do Brasil. Também padrocina vários esportes lá, o basquete, o Flamengo, enfim. Tendo esse aporte do BRB, a gente já começa um pé na frente. Ô, doutor, mas assim, você falou, ah, o dinheiro foi legal, tá na semifinal da Copa do Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Brasília era um time que tava nas últimas colocações na liga, né? Isso não te dá uma balançada? Ou não, sabe? De cara, você falou assim, não, eu vou... Pô, Bahia... Ah, eu sei que você é meio doido, né? Mas... Tiririca, parceiro. Pior que tá no Fica. Ele já era o último colocado da liga, eu não fui pra lá. Então, assim, não ia piorar. E eu vou te falar, nós chegamos lá e eu já ganhei o jogo logo de cara. Não, eu falo. Nós saímos da última colocação. Tipo assim, pra mim, eu não tava aspirando muita coisa na liga nacional. E aí teve todo o processo da Copa do Brasil, teve o processo da Taça Brasil, a gente teve que fazer um monte de campeonato e a gente teve que largar um pouco até a liga. Então, isso aí... Mas, Bahia, o que mais me pegou, quando eu fui pra lá, era chegar lá e ver o que era o projeto, Bahia. Minha maior preocupação era essa, porque a gente viu o Brasília com um time até legal, mas não conseguia nunca alavancar na liga. Eu falo, eu falo porque eu te conheço, eu sei como você é. Mas, assim, as pessoas, Bahia, o treinador tem muita, tem vaidade, tem essas coisas. Pô, você fez duas puta campanhas em São José. As melhores campanhas da liga em São José, que teve, pô, treinadores pica que foram lá e não fizeram e você fez. Entendeu? De repente você, pô, pensar, mas, pô, eu vou pra um time que tá lá, pô, faz a última colocação, cara, sabe? Sabe que não vai dar uma caída? Tipo, eu vou dar uma, eu vou dar uma caída? Teve gente que me falou. Você pensar, né? Antes de ver o projeto, é o que você falou. Antes de ver, de cara, assim, sabe, pô, o time tá lá em último, será que eu vou, pô, minha cara, pô, tipo assim, ah, pô, o Douglas tava lá no São José, foi lá pra Brasília, sem saber, né? Depois que você, sabe, é outra história. Porque eu tive também na minha carreira, eu fiquei cinco anos, ainda era cena, todo mundo falava, pô, o Bahia tá acabado, aquele fim de mundo lá, mas não sabia o que acontecia lá. Eu preferia mil vezes ficar lá até hoje do que jogar a liga nacional, essas coisas. Por mim, eu tava lá até hoje. Porque você sabe o que tá acontecendo lá. Mas na hora que chama, quando me chamar pra lá atrás, eu falei, não, eu não vou, aquele fim de mundo lá. Depois que eu fui. Mas logo de cara você fala, putz, será? Passa no filme. É, mas me falaram pra mim, até não rir, algumas pessoas falaram, né, não é melhor você esperar e tal, pra ver o que vai acontecer. A única coisa que eu falo assim, vaidade, o ego, o meu ego muito forte, e eu aprendi muito jogando, né? Até não falamos aqui da minha seleção brasileira de society, né? Ali foi um auge, caramba, record, o Brasil inteiro. Você era bom no auge, no auge bar, na Vila Maria. Também, é melhor. E aí, tipo assim, o ego do esporte já foi bem preenchido, né, Bahia? E quando ele me falou pra lá esse lance aí de ser útil e tal, o Thiago mandou um abraço pro meu presidente aí, né? Pra esposa dele, a Annalina, cara, filhinha dele, Sofia, maravilhosa. Cara, assim, eu fui pra lá pra apostar no que tinha pra frente, cara. Eu botava uma fé no que ia dar tudo certo, né? E acabou não dando muita coisa certa, não. Só que eu fui muito, muito bem lá, acolhido. E o cara, ele tá me valorizando, coisa que esse clube nem faria. Na parte da financeira, as coisas que ele tá me dando, o aporte que ele me deu, a confiança, eu falei, monta do seu jeito. Então, eu confio muito na gente falando em Deus, né, Bahia? Sim. Tem um propósito na minha vida. Eu fui pra lá pra ser um perigo no começo. Tem um propósito, cara, não é de graça, né? E aí, agora tá dando certo, mas logo de cara, sim, Bahia. Eu dei uma balançada no... Quando me falaram, será, né? Você vai? É o último da Liga e tal. E... Só que também tem uma coisa, né, Bahia? As pessoas não são cegas, né? Elas viram o que eu venho fazendo há anos, não é só no... No São José, no Caieiras, no Elite, no Penha, as conquistas e tal. Então, assim, não dá pra... Meu trabalho piorar em seis meses, né? E não foi isso mesmo que aconteceu. Eu tive uma saudade de times aí de Liga também. Mas eu vou, acho que, ficar lá mesmo e apostar no... No projeto que o cara tá me confiando. Legal. E agora ficou show de bola? Porque você vai montar sua comissão, sua equipe todinha, né? Não, já tá show de bola, já. Os moleques estão pegados e tem isso pra caramba, do jeito que eu gosto. Eu cheguei lá, o treino dava sono, mano. E nosso treino, tipo assim, os que eu dou, né? Os caras jogaram comigo, eles sabem. Falta, nem me pede, falta. Juiz é cego. É Parque São Jorge, é Erechinha. O cara não tá vendo a sala, vai dar tudo pros caras. E é assim que funciona, mano. Agora, pô, machucou, parou, parou, parou. Vai lá, levanta a mão, dá a mão pra ele, por favor, pede desculpa. Ah, mas você não quer, mas você pede, irmão. É simples assim. Respeito, vambora, mano. Ah, pode dar nele. Ele tá te dando, dá nele. Você vai ficar apanhando nele. Mas não é pra dar sem bola, não é pra ser maldoso. Então, é o ânculo do treino, meu irmão. Então, assim, o cara começa a entender qual que é o processo. É competição, é alto rendimento, não é dentro, velho. Não dá pra ser pouco. Quem quer pouco, mano, fica em casa, velho. Vai jogar tênis, que ele faz o que ele quiser no tempo dele. Vai jogar um esporte ali pra se divertir, sei lá. Ah, mas quando você entra num alto rendimento, tem que ser dentro, cara. Se não for dentro, né, pra não falar uma outra palavra. É por isso que eu bati em você nos treinos, cara. Eu bati. Porque era alto rendimento, entendeu? Você era habilidoso, eu bati em você. Ele saia brigando até o chuveiro. Você que tava sogro, o tio dele chega lá no treino. Eu voltei lá no chuveiro aí e falava, pô, vamos parar com ele. Eu falava, mas também não dá, né? Mas ele era... É engraçado porque, assim, ele era afogado. Ele tinha o cabecinho do Luiz Caldas. Eu não ia falar, não era isso aí. Ele ficava achacoalhando uma olhadinha assim. E ele era do salão, habilidoso. E eu vinha do campo. E eu chegava o pau. Ah, ele vinha, eu dava nele. Só que era engraçado que a gente... Quase todo treino, a gente saía do treino. Chegava nós. Porque eu batia nele, discutia. Mas no jogo... Eu revidava nesse cara também. Eu revidava de dinheiro. Não, é. Eu dava nele, ele me dava soco. Ele era o langulano. Eu não batia como embaixo. Aí, no jogo, pô, no jogo, os caras batiam nele e eu sentava o pau. É, isso é verdade. Sentava o raço. Ele metia a porra dando os caras. Ele falava pra mim, só deixa o cara te dibrar pra Alá. Eu falava, Alá, Alá. Eu fazia só assim. De dibrar já era fácil mesmo. Aí os caras já levavam elezinho. Mas dava no medo. Os caras falavam, meu Deus do céu, mano. Eu não precisava de muitas vezes nele. Mas não era bater, é rendimento. Hoje você entende. Era competitivo, cara. Era um rendimento. E aqueles moleque, quando eu cheguei no ator, após o meu, ele era todo torto. Sabe, esse moleque não vem treinar, esse folgado pra ficar dibrando o nó. Aí eu falei, não posso, vem, só jogar no lixo, né, cara. E o dia que o meu tio me chamou pra voltar a jogar, eu tava com o pé quebrado, cinco dedos pé quebrados, com uma tala jogando no gol com um saco de lixo, mano. Ele me chamou, falou, você não quer voltar a jogar? Eu falei, vai tirar a tala. Eu falei, semana que vem. Ele falou, acho que eu tenho que ter saído no meu tio. Mas ele pensou, é isso que falta, né, cara. Não, é, não tinha. É, não tinha, cara. Porque, assim, aquele time, quando eu formava, eu falei, em parato, era um projeto de... Era pro pessoal da rua. Pegar os moleque da daqueta quebrada que jogavam na quadra da escola e montaram o time lá. Montaram. O único que veio que já era, eu já jogava a campo, o cara que veio, que era do futsal, era ele. Não tinha mais ninguém. É, eu todo mundo sabia quem era, jogava no lugar, né, tipo, é. Ele já tinha jogado, ele ia jogar lá, mas o pessoal só conhecia ele. E a gente foi bem. Foi bem. Então, um monte de gente ali subiu pro vinte, pro sub-vinte, que era juvenil na época. O time dava trabalho, fazia uns a vezes um joguinho ali pro sub-vinte, que era o cara, o brequinho, o cara, o Duda, né, era legal, né, cara. Então, agora nós vamos dar mais uma paradinha, que o último bloco, nós vamos pra resenha, vamos contar aquelas histórias. Ufa, isso é uma coisa séria, né. Vai vir muita resenha, galera. Segura aí que o último bloco vai ser o melhor. Vamos falar das resenhas. Valeu! Pessoal, voltamos aqui com o Duglinha aqui. Duglinha, e os extras da vida aí? Jogou um pouquinho ou não? Extra não, não joga extra não, meu jogador fala pra não jogar extra. Bom, joguei muito. Jogou muito. Extra era a realização, cara. Final de semana, sem muito compromisso, sabe, cara? Com os amigos mesmo, de verdade. Pegando um na arquibancada que faltava jogador, né, o time do Jorge, tá louco. Tinha que pegar na arquibancada. Aí a gente ganhava o jogo com o da arquibancada. E aí chegava mais dois depois. Três extras no mesmo dia. E tava comentando aqui com o Bahia aqui, né, no intervalo aqui. Fomos campeão no primeiro de maio. Fomos campeão na Basílica. Fomos campeão lá. No Grêmio Filson. No Grêmio Filson, no Bananas 1, cara. E a mulher ia acabar o jogo no cronômetro na moça. Não deixaram. Fomos campeão. Não, mas ele arraba muito trabalho. Nossa, velho. Ele arraba muita confusão, cara. Não dava, não. Ele zoava a torcida. Os caras queriam bater em nós. Foi jogar o extra em... Como é que chama aquela cidade dizia ali? Cambuí? Sul de Minas. Ah, em Minas. Cambuí. Você tacou o paralipípedo no cabinho? Cambuí. Foi o cara que me batia na quadra pra caramba. Falei pra ele, eu vou te pegar. Ele só aprontava, cara. Acabou o jogo, ele saiu andando assim. Era uma descida. Eu vi um paralipípedo, eu joguei nele. Esse paralipípedo. Ele correu embolado no paralipípedo, né? Falei falar pra mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa era embaçada, mano. Mas eles foram o cabra no Cruzeirão. Os caras odiavam ele lá, que ele jogava pro Guarani. Aí nós tavam pra outro time. Aí, o que ele fez? Mano, eu vou ter aqui. Eu vou ter aqui a torcida pra nós, mano. Eu vou ter aqui a torcida, mano. Aí ele pegou a camisa e colocou aqui. Eu amo o Sorocaba. Escreveu com a caneta. Eu falei, você vai dar merda. Eu caguinho, eu vou ter aqui a torcida pra nós, mas aqui é malandro. E jogamos macarrão pros caras. Aqui é malandro. Aí na entrada do patrocinador é macarrão. Nós damos macarrão pra torcida. Aí ele fez, acho que uns 15 gols esse jogo aí. Aí ele fez o primeiro gol e foi na torcida e levantou. Os caras atacaram o macarrão. O macarrão duro do que aquele macarrão sabiado, né? Oito, sei lá. Começou a bater, machucar. Sai fora. Aí eu falei pros caras, eu não gosto do jogo. Encheu uma quadra de macarrão, cara. Se você levar macarrão, meu, eles estão ferrados, meu. E o do Gilcinho também. Vamos para o Sorocaba, o carro do Gilcinho. Não dá, o doguinho é para trás. Acaba atrasado, meu. Atrasado, imagina, um golzinho, meu. Nós foi a milhão, meu. Chegamos no horário. Na volta voltamos devagar, mas mesmo assim, já estava cansado. De motor. Do Gilcinho. Isso é louco, meu. Esse cara, velho, fez cada uma, velho. E o de Jacareí? Jacareí, o cara foi o segundo. Não, primeiro vou contar o outro. Lembra do pipoqueiro depois. O cara falou que ia pagar, ele deu uns cheques. Esses caras todos sem dinheiro, né? Eu só gastava todo o dinheiro mais do que ganhava. Eu não sei por que eu levava. Fui e troquei o cheque para todo mundo. Estava com o dinheiro lá no dia, lá. Eu troco, eu troco. Voltou todos. Num cantum. Aí fomos para jogar de novo. Ele falou, pode vir, que é a semana que vem eu pago. Ele falou, depois do João, ele falou, a gente não entra em quadra. Os caras falaram, eu não vou entrar em quadra, ninguém vai entrar em quadra. Vocês estão tudo me devem. Aí não entrou ninguém em quadra. Perdemos o W.A. semifinal de Jacareí. E ele ficou lá com o bagulho dele lá. E a Flamengo da Fórmula, depois de cobrar o cheque dele. Ah, não dá, né, mano? Pô, você viaja... Sacanagem, né? Ah, e teve o outro também, do cheque. Ele pagou a conta, você queria um bombom. Ele falou assim, ah, mas já fiz o cheque. Ele falou, tá bom. Rasgou o cheque do cara e pegou o bombom. Faz outro, um bombom. Pode um bombom, mano. Vai me ligar um bombom. Tá sendo campeão, mano. Não pode dar um bombom. Pelo amor de Deus. E teve a do pipoquê, mano. Aí nós fomos para um outro time. Aí vamos, Douglas, vamos, vamos. Aí chegamos lá, chegamos no ginásio. Aí ele tinha tomado esse bonde aí. Aí ele chegou. Maradinha. Quem é o cara que vai pagar o bagulho? Eu falei assim, rapaz, tem o pipoquê. Aí eu falei, de brincadeira. Falei, cadê a câmera, meu? Pegadinha, pegadinha. É, pipoquê. Ele me entra no vestiário. E o pipoquê era falando quase igual. Eu falei, ainda vai me imitar? O pipoquê ainda vai me imitar? Ele tava me tirando esse pipoquê aí. Ele falou assim pra mim, ó. E cada gol é 20. Eu falei, ô, bai, esse cara tá de dinheiro na época. Os 20 tão, assim. Tipo hoje de uns 100. É, bai, esse cara tá de brincadeira. Vai, bai. Ele falou, bai, tem um monte de casa, um monte de pipoca. A gente tem pipoca na cidade, né? Aí eu fiz uns 5 gols no jogo, 6 gols. Ele me viu com o envelopinho e falou, isso aqui é do bicho. E esse aqui, ó. Esse aqui é dos seus gols. Eu falei, mentira. Aí eu abri, eu falei, só jogo de pouquinho na grana. A ventalzinha no vestiário. É, a ventalzinha, o aparelhinho no vestiário. Isso aqui era pegadinha. Aí eu falava assim pra ele. Você viu como são as coisas aparentes. O outro era tudo bonitinho, o cheque voltou. O cheque voltou. Construtor, o construtor. Eu falava assim pra ele, ó. Ele jogava o aparelhinho no meu. Ele falava, tô querendo. Cara, muito sangue bom. Aí depois pegou uma amizade. É assim, pra você ver como na vida não dá pra descriminar ninguém. Esse aqui também, a gente foi comprar roupa. Meu pai tinha um cateado. E a gente foi jogado, cateado e ganhamos dinheiro nos dólares. Fomos pro shopping comprar roupa. Maloqueiro. A gente não atendia a nós. Só que a gerente era a nossa amiga. Ela perguntou assim, ó. O que que tá acontecendo com ninguém atendo em nós a nossa loja aqui. Ela falou, você vai comprar? Vamos. Aí compravam tudo que tinha que comprar. E aí eram os dinheiros, né. Se me pagavam em dólares. Era uma frescura dólar um por um. E a menina veio aquela danada. Depois eu falei pra ela, sai fora. Se você passar um real pra ela, eu vou devolver tudo. E teve uma outra, outra loja também. É assim, esse cara era figura. O pai dele jogava. Jogava baralho. E ele também sabia jogar. Ele jogava. Aí a gente chegava lá, no Botafogo, lá na Penha. E o pai dele tava lá, ele pum. E outras vezes, a gente tava na rua, a gente podia ir pra praia, podia fazer alguma coisa. Mano, tá muito duro, mano. Aí ele falava assim, vamos no Botafogo. Aí, pum, pegava o dinheiro e entrava pra jogar. Mano, tinha dia que nós saímos de lá assim, ó. Cheio de dinheiro. Vamos passar no shopping, comprar os negócios e nós vamos pra praia. Mesma coisa, chegamos na loja e nós de moletom rasgado, de Havaiana. E olhava, olhava, ninguém atendia, mano. Esse doente aqui, Catu. Pô, e era na ronda ali, era dólar, era dinheiro. Ele foi naquele, tinha um negocinho do gerente ali, né. Ele tinha a mão nos bolsos, assim, uns pacoteiros de dinheiro. Ele foi assim, ó, aceita dólar. Pum, jogou em cima da mesa do cara. Aí o cara regalou os olhos, já veio todo mundo assim. A mina veio e fez a mina descer a loja toda, mano. Aí eu falei, eu não gostei de nada, não, mano. Obrigado, mano, valeu. Não, 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 não. É, você é filho da puta, mas a gente foi dentro da gente. Vai chegando a nós, vai pegar mais dinheiro, não. Vamos pra outra loja. E muitas vezes era de onda. Não é que a gente era metido, né. Isso era onda, cara. Não, isso era maluqueiro. Pô. É, o que a gente pediu ajudar, a gente ajudava. E a do descalço, né. Não, a do... Vamos no... Na época eu tava no auge, o Lamy Light. Lembra do Lamy Light? Só os bacana, cara. Só os bacana. Aí a gente foi assim, vamos, Lamy Light, vamos. Esse cara, ele tinha um escorte de zero. Na Vila Olímpia? Tinha um Scott zero na época. Mas será que ele falou assim? É, lá embaixo. É, foi um chuveiro. Sabe o que ele falou pra mim? Nós íamos com o Vermelhinho, mano. Vermelhinho era o fusquinha do recolhe, velho. Chegamos na porta, aquele pessoal parando só os carrões. Ele deixou que o parou na porta pro manobrista. Me deu a chave. Aí o cara olhou assim e ficou olhando. Que caralho? Que caralho? Vale mais que ele saiu. Vale mais que ele caiu todo aí. Aí entramos. Mas a gente é um para-raia de confusão, mano. Aí na hora de ir embora, o cara veio com o carro. Tinha quebrado a lanterna atrás, mano. Aí ele foi e falou pro cara. E aí, mano? Quebrou minha lanterna? Tá gigante, tá de sacanagem? Aí o cara meteu assim pra ele. Ah, dá licença. Se fosse uma BM, ele foi pra cima do cara tacando chave. Houve uma confusão na porta do... Do Lamy Light. E teve a do shopping também. Nós entramos no shopping e eu entrei descalço. Seu que aconteceu, meu chinacho quebrou. Sei lá, não sei o motivo. Nós entramos de propósito. Porque o cara tinha tirado... Ah, não, lembro. Ele tinha tirado, achei um cara, um menino do shopping descalço. Nós ficamos descalços também. Aí fomos na porta de uma loja de sapato. E ficava descalço olhando pra loja de sapato. O cara veio tirar mais da do shopping. Eu falei pra ele, mas eu vou comprar o sapato. Quando? Eu falei, a hora que eu quiser. Eu falei, vou comprar o sapato aqui. Ele vai me tirar? Os caras da loja brigando com o segurança e tal. Aí eu entrei e comprei um sapato, tipo assim, bem baratinho. E eu aí coloquei o sapato. Eu falei, lembrei ele, a hora que você virar, você vai tirar o sapato. Ele acaba dando a pedra de mim o tempo inteiro. Mas era tudo de onda, cara. Era uma época muito legal, muito de diversão. E os caras eram também, eles eram difíceis, esses caras também. Os caras não eram fáceis não, meu. Pensando que eles eram bonzinhos, tudo era eu que vai pra grupo, vai. O Bahia gosta de ficar zoando todo mundo aqui. Quanto mais resenha do Bahia aí, ô Dugrinha? Não tem resenha do Bahia, mano. Eu não tenho. Pode falar. Eu ficava só, você fazia as palhaçadas. Não, o Bahia tem uma resenha, mas tem que contar ele, né, mano? Não, eu não tenho não, mano. Não, não tem resenha nenhum. Eu sei nem Vargas, aquele dia que você quase quebrou o bar do Tarso lá com os caras do basquete. É, mas você tava junto. É, eu sempre tava junto, eu sei. Não, os caras eram folgados porque eles eram grandão. Ô, sabe o que ele fazia? O basquete do vôlei quer bater em nós porque eles são grandão, apanhou tudo. Sabe o que ele fazia? A gente ia pra praia, tem a Ponte Pense? Com aquela fila. Eu vou contar do Bahia. Ele pegar e passar do lado, cara. Esfurava a fila. Cantando, né? Ah, é, esfura a fila vem aí. Ô, os caras queriam matar a gente, cara. O Bahia marcou um jogo. Eu falei, os caras vão pegar, nós vamos bater em nós, mano. Amigos do Bahia contra amigos de não sei quem, ele não foi. No jogo. É, ele marcou o jogo e ele não foi. Ele não foi. E ele, ele marca várias paradas aí. Eu não fui no aniversário. Ele marca aniversário e não vai. Não, foi surpresa. Tipo, é frisíssimo. Fim, foi no aniversário, despedida pra Bahia. Armamos tudo. Cadê o Bahia? Esmericano, já vou, tô chegando. Cadê o Bahia? Eu tô indo. Mas você vai mesmo, você tem certeza. Ele não foi pro aniversário, mano. Ah, tem várias dele aí também, mano. Tem várias dele aí também. Mas uma hora eu vou me te entrevistar e você que vai ser entrevistado. Mas igual o Robinho, o Preto não vai ter nunca mais. O cara marcou o jogo, foi todo mundo. Não tinha nem o horário da quadra. Mas ficava todo mundo lá fora na Vila Formosa. Essa do Preto também foi... E o dia também que dá... Essa aí foi extra. Acho que semifinal. Lá na praia, lá na praia. Falei, não vamos não, nós estamos na praia. Aqui o cara falou, não, eu vou buscar vocês e depois eu levo de volta. Esse aqui, ô Jorge, mano, não quero nem porra nenhuma. Tu vai pra entrar no chefeio. Lá em chancha, mano. Nem aparece aqui. Tava classificado já, mano. Aí o Jorge foi lá e pegou ele. Subiu. Aí começou o jogo, não deu um minuto, ele foi expulso. O Jorge falava, assine o que é condição. Eu falei, eu avisei, eu não queria vir. O cara veio levar comigo um minuto de jogo. Já não tava, no fim de jogar, tava já, né, meu, de saco cheio. Eu tava na praia descansando. Eu tava dormindo, me acordaram, mano. Batei na porta, Ivan Cabeça. Aí eu fui, dei um soco no cara e fui. Esse cara, ô, gente. Aí eu falava pro senhor. Passamos cada... E no Reggae Night? Não, ele fala, nós dormimos na frente da chancharia. Você quase me matava com aquela RD que você tinha lá, filho. Tá louco. Eu fechava o olho, fingia que não tava, eu fingia que tinha morrido, na verdade. Ficava assim, morri, 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 morri. Tinha medo de moto e ia comigo de moto. Pode ir andar de moto, quem tem medo, né? Não tem como. Não, teve várias aí, né, Bahia? Várias aí. Pô, Maio, é muito bom, cara. A gente foi, teve várias... A gente vivia junto, cara. É muito engraçado. É, a vida, ele jogava num time, eu e outro. Cabava um jogo, a gente se encontrava. Eu estava no carro uma vez, e eu demos carona pra um cara. E o cara foi e falou assim, ó. O cara falou assim, não. Você vou contar, não. Aí o cara falou assim, ó. Liga o rádio. Eu falei, não, o rádio só pega se for de ré. Ele falou, então vai de ré, na 23 de maio. Dei um cavalo de pau, comecei a andar de ré, ele chorava, o cara. Ah, mas não pode duvidar da gente, né, meu? Eu tô vivo por Deus, cara. Tava no carro. Eu tô vivo por Deus. Aí o cara falou, então vai de ré. Aí, pô, de ré? Ele falou, não fala de nada, mas... Eu falo, não duvida dele. Tem várias. Outra vez, nós lá em Ribeirão, cara. Nós sentado aqui no Pinguim. E tinha um Pinguim aqui, e o outro do outro lado da rua, né? Aí o cara falou pra ele assim, eu falei, eu não duvido das coisas dele, que ele é doente, velho. Aí o cara falou assim, tipo, é, te dou 100 dados se você tirar a roupa e atravessar pelado pra lá. Mas ele nem acabou de falar, mano. Ele foi pra lá. Pô, aqui, então hoje. Aí, essa foi a melhor. Nós fomos numa festa fantasia. Chegamos na porta, tinha dois anãos. Entregando tequila. Aí já falou, ih, mano. Tinha um carro com 17 anos, né? Aí ele falou assim, ih, mano, esses anãos aí dando tequila. Nós tomamos, entamos. Aí, não estamos, pulamos na piscina que não era pra pular. Só tem uma visão na festa. Fugia com a louca. Fugia com a louca, com a louca tem que falar. Aí, nós indo embora. Olha, eu tô falando aqui, é para a raiva, a gente atrai as coisas. Aí os anãozinhos fez assim pra nós. Dá carona. Dá carona. Ele falou assim, é, vamos dar carona pro jenão, é, mano. Cai pra cheiro, mano. Os anãozinhos estão no carro. E ele, e os anãozinhos falando pra cá. Não parava, mano. Ele falou, esses mentiras falem, mano. Pé na curta. Esses pé na curta aí, não pare de falar, mano. Aí ele falou assim, ó, pai, assim, não bagunça esses caras lá, não, mano. Falei, deixa os caras, mano. Aí ele falou assim, ó, cara, não aguento mais eles, mano. Aí ele parou o carro e falou assim, ih, mano, acho que quebrou lá atrás, mano. Furou o pneu. Pô, desce aí, desce aí pra dar uma olhada lá. Os caras desceram. Ele deixou os caras em uma ladeira. Você lembra até hoje. Você lembrou, o carro foi embora, os anãozinhos correndo até no carro. Não deixaram ir embora, não. Aí ele parou o carro, pegou o pneu. Eu falei, não, não faz isso, não. Uma ladeira tão escura, mano. Esperamos, esperamos os anão, mano. Eu falei, você vai deixar os anão aí. Volta, volta, volta. Os anões estavam dando e manda a festa. Aí ele ficava na batalha. Ele dava um negócio assim legal. Pô, pai, acho que esse já falando bastante, né? Pô, pai, graças a Deus. Cara, pô, Dô, é o que eu falei, cara. Passa muito rápido. A gente tem uns quatro programas aqui pra contar metade das histórias, né, cara? Faltou bastante. Faltou. Mas vamos fazer, Oté. Fiquei mais feliz aí de ter dado certo na minha folga lá de Brasília, né? E, pô, semana em casa. Beijo pra minha esposa aí, pra Cátia, meus filhos, eu adoro deles. Tava com saudade. Dois meses. Tava dois meses fora, cara. E foi embolando as coisas, embolando as coisas. Mas foi legal. Foi legal também que a gente vai dando valor pra saudade. Daí meu casamento tem perdurado bastante. Por incrível que pareça porque minha esposa é boa guerreira, né, cara? E ela tá sempre do meu lado. Só tenho que agradecer só mesmo, de verdade. Dô, obrigado, cara. Assim, que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Que você faça daquela Brasília lá um polo. Que Deus te abençoe. Um polo novo, né? Um polo. Um polo e tal. Entendeu? Que dê tudo certo aí. Que no ano que vem você consiga montar sua parada aí. Que Deus continue te abençoando. E continue esse cara aí maravilhoso. Que todo mundo pôde ver um pouco aí do tamanho do seu coração, né? Quem vê a vez você lá fora não sabe disso. E eu mudei, viu? Mudei bastante. Hoje em dia, todas essas loucuras que a gente faz dela. Porque é pela idade, um monte de coisa. E maturidade, ficando mais velho. A gente vai ficando bem mais ligeiro. Bahia! Obrigado, irmão. Quero ser você, o Henrique, o pessoal aí. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Gente, cara. História de boleiro. Pode ficar tranquilo, nós vamos pôr legenda lá. Vocês vão entender tudo que ele fala. Mas eu nunca fiz bolo, não. Gostou confeiteiro. Jogou bola. Fale de boleiro. Tá falando. Jogou bola antes que ele faz uma traçada. Rapaziada. Valeu. Um abração. Valeu, mano. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto